Mandei um recado pro meu namorado Nos classificados de um grande jornal Pedindo pra ele que um dia apareça Antes que eu me esqueça e melhore o astral Meu namorado é um sujeito ocupado Não manda notícias nem dá um sinal Eu ando meio com medo Que um dia ainda ache a tristeza normal Pensei no caminho que fosse seguro Num bom casamento na vida do lar Eu sou do subúrbio e sei que o destino Pra nós é bem simples, não vai variar Meu namorado é um sujeito ocupado Não manda notícias nem dá um sinal Eu ando meio com medo Que um dia ainda acha tristeza normal O tempo me dado pra andar nessa terra É um tempo de guerra É um tempo de guerra Um tempo cruel Até os amores são tão mal cuidados Que acabam virando uma coisa banal Meu namorado é um sujeito ocupado Não manda notícias nem dá um sinal Eu ando meio com medo Eu ando meio com medo E um dia ainda ache a tristeza normal Mandei um recado pro meu namorado Eu ando meio com medo Mandei um recado pro meu namorado é um sujeito Obrigado.